Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Camargo. Hoje vamos tirar dúvidas sobre imposto de renda. E a pergunta da nossa internauta Maria. A Maria conta o seguinte, Sofia, meu pai faleceu agora em fevereiro de 2010. Eu pergunto, a declaração de 2010 será de espólio ou só a de 2011? Pois é, Maria, as pessoas se confundem muito. Ao fazer a declaração de 2010 com base no ano-calendário de 2009, nós estamos relatando a receita o quê? Fatos ocorridos até 31 de dezembro de 2009. Assim, você conta pra gente que infelizmente seu pai faleceu aí em fevereiro de 2010, certo? Então, pra declaração, se ele estivesse obrigado a declarar, né, agora em 2010, com relação a 2009, alguém vai ter que fazer essa declaração dele como se ele ainda vivo estivesse. A declaração inicial de espólio, ela só vai ser realizada em 2011, ano base 2010, que foi o ano em que efetivamente ocorreu o falecimento do seu pai, tá certo? E se você tem alguma pergunta, como a nossa internauta Maria, mande pra gente. Tem dúvida sobre imposto de renda? Pergunte o que é que eu faço, Sofia. Até a próxima. Tchau.